Olá meus amigos, uma excelente quinta-feira para todos vocês, que beleza! Desde já eu peço que você jogue duro e arrebente no like, claro, é evidente, você tá comigo, eu tô contigo meu irmãozinho, joga duro, vamos nessa, vamos crescer junto, vamos nessa? É isso aí, ó, o nosso conteúdo de hoje nós vamos falar sobre a questão do futebol, eu vou trabalhar com a escalação do Bahia e vou trazer três jogadores do esquadrão para a gente comentar. É evidente que nesta quinta-feira já começa a se desenhar e também a se divulgar uma provável escalação do Bahia para o jogo de sábado contra o CSA, jogo importantíssimo, arena super lotada. Meus amigos, eu vou trazer primeiro os jogadores aqui que eu vou destacar hoje, tá bom? Então joga duro e arrebenta aí, papai, traz aí, pronto, tá aí o Daniel, tá aí o Mugni e está o André. Pô, entendeu? Três jogadores, é, vamos trabalhar dessa forma hoje, né? Trazendo três jogadores, depois a gente traz mais alguns, alguma movimentação, a gente fala um pouquinho, beleza? Mas eu quero citar esses três jogadores aí. Primeiramente, esta dupla, Mugni e Daniel. Meus amigos, eu vou ampliar um pouquinho aqui. Esta dupla, Mugni e Daniel, ela não jogou o último jogo do Esquadrão de Aço contra o Náutico, ela não esteve. O Daniel com a Migdalic, né? E o Mugni suspenso. Meus amigos, eles fizeram doze jogos juntos, muito entrosamento, né? São doze jogos juntos. Eles não jogaram contra a equipe do, a equipe do Náutico e depois, meus amigos, eles só não foram jogar juntos no jogo contra a equipe. Deixa eu pegar aqui o, os dados aqui, ó. Eles não jogaram neste jogo aqui, ó. Deixa eu ampliar. Pronto, coloca ampliado aí, Wendel. Pronto. Eles não fizeram esse jogo contra o Criciúma. Depois do jogo do Criciúma, de lá pra cá, eles jogaram todos. Jogaram contra o Sport, jogaram juntos na partida contra o Sport, Operário, Chapecoense, o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, Novo Horizontino, Brusque, Grêmio, Vila Nova, Atlético também. Eles jogaram juntos contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Fizeram esse jogo também, eu coloquei aqui em destaque em amarelo contra a equipe gremista, contra o Guarani e também jogaram contra o Cruzeiro. Só não jogaram contra o Náutico e depois doze jogos juntos, beleza? Na provável escalação do esquadrão de aço para o jogo deste sábado, eu acredito sinceramente que eles vão estar juntos novamente. Mug de Nadiel devem formar a dupla juntamente com o Resende. A questão está muito ligada no 352, no 433, no 442, mas independente da formação tática, eu acredito que a escalação do Bahia terá esses dois atletas, muito pelo entrosamento dos dois. A questão está também na chegada do Ricardo Goulart, tem toda essa história. Eu sei que tem muitos torcedores que não gostam do futebol do Daniel, respeito totalmente, eu acho que não, eu não quero nem entrar neste mérito do futebol do Daniel. Eu quero entrar na questão de, Anderson deverá respeitar o entrosamento desses dois, esses dois meio campistas aí. São doze jogos juntos, consecutivos, então isso deve ser respeitado. Acredito que o Anderson deverá colocar esses dois atletas e a questão está muito ligada na formação tática. Meus amigos, essa formação tática contra o Náutico, nós podemos citar aqui um 433, né? Copete, Rair e Rodalega na frente, Emerson Santos, Resende e o Varley. Provavelmente o Varley não vai estar neste jogo e aí abre espaço para o Daniel, o Emerson Santos, eu acredito que o Vini deva ocupar essa vaga. Um 433 contra o CSA é muito provável. Jogar na Arena Fonte Nova, o Bahia precisa colocar o máximo de jogadores dentro do campo de defesa da equipe do CSA, que, na minha opinião, no esquema 352 o Bahia não estava conseguindo colocar. Muito porque os laterais do Bahia não estavam avançando como alas, né? Jogando enfiados. Então, a equipe do Esquadrão de Aço, num 352, muito mais comedida e quando precisava jogar dentro do campo adversário ou um contra-ataque, por exemplo, era muito nítido que poucos jogadores estavam ali. No 433, o Bahia coloca mais jogadores dentro do campo do adversário e mostrou isso no Náutico, principalmente no segundo tempo, quando o Enderson faz uma alteração que foi importante para o jogo. A saída do Varley e a saída do Raí. E aí, o Enderson trabalha no 4-2-4, deixando o Rezende e o Emerson Santos quebrando tudo no meio de campo como volantes, né? E soltou o quarteto na frente. Jacaré, Davó, o Copete e o Rodalega fizeram, inicialmente, o segundo tempo. Meus amigos, o outro jogador que eu coloquei aqui no trio para falar sobre hoje é o André. E cai muito no que eu mencionei no 4-2-4. O Enderson, quando faz essa modificação no 4-2-4, sinceramente, é arriscado, mas foi necessário fazer isso. Até porque a equipe do Náutico mostrou que não tinha velocidade. Tinha um trabalho de troca de passes, né? Jogadores técnicos, mas não jogadores velozes. Então, permitiu que o Enderson pudesse colocar uma linha de quatro atacantes e dois volantes, porque, sinceramente, o Náutico não tinha aquele jogador de velocidade, aquele pontinha corredor. Não havia isso. Então, trabalhar da forma que o Enderson fez no 4-2-4. Deu certo. Mas, contra o CSA, tem que ter um pensamento diferente. O Osvaldo é um jogador que joga pelo flanco, lado esquerdo, vai bater de frente com o André. E ele está aí na tela por conta disso. O Osvaldo joga de uma maneira diferente do que o Náutico propôs contra o Bahia. Muito provável que a válvula de escape do CSA, para dar velocidade, num Bahia que pressiona, a válvula de escape, é muito provável que seja o Osvaldo. O Osvaldo vem jogando. O Osvaldo é claro e evidente que não tem mais aquele fôlego de garoto que ele tinha. Mas, nos minutos iniciais, ali no primeiro tempo, na tentativa do Bahia abafar, ele pode ser uma válvula de escape e o André tem que estar ligado junto com o volante para fechar os espaços e não deixar o Osvaldo jogar. Tomara que o Ignácio faça com o Osvaldo o que ele fez com o Chiesa. Botou o Chiesa no bolso e aí a gente vai bater essa resenha. Mas está aí. A dupla, Mugni e Daniel e o André deverão estar escalados para o jogo contra o CSA. A dupla retorna junto, depois de 12 jogos consecutivos, eles não jogaram juntos contra a equipe do Náutico, mas deve retornar. O entrosamento também conta demais. E o André, que é o jovem destaque da base, deverá ter um trabalhozinho a mais e tem que ficar muito atento nas escapadas do Osvaldo nas costas dele. Mas, para isso, o Anderson, com certeza, está protegendo a sua equipe para justamente não ter problema de um contra-ataque. A equipe do CSA passa por uma crise, inclusive torcedores invadindo o CT, protestando demais, zona de rebaixamento, técnico balança, balança. Acredito que se perder para o Bahia, ele não permanece no cargo, uma pressão muito forte do torcedor e da imprensa esportiva alagoana. No entanto, deve-se respeitar o clássico nordestino. E aí, meus amiguinhos, temos que ficar bem atentos com relação a este jogo também. O Bahia passa por uma mini Copa do Nordeste, não é verdade? Náutico CSA e Sampaio Correia. Meus amigos, joga a dúvida e arrebenta no like, estamos juntos e misturados. Conto com você, copia o link também aí, joga na geral, nas suas redes sociais, WhatsApp, Telegram. Se você não conhece o canal ainda, gostou do conteúdo, se inscreve, dê essa moral para a gente. É um canal família, respeita todas as opiniões. E por falar em opinião, comentário, coloca lá no comentário. Eu respondo vários, a gente bate papo aí nos comentários. Então, tá perdendo tempo não, né? Joga dura aí no like e agradeço demais. Somos mais de 3 mil agora, hein? Somos mais de 3 mil inscritos graças à confiança que vocês estão dando no trabalho do canal Wendel, meus amigos. Lembrando, galera, para não deixar, a gente não pode esquecer, a gente não pode esquecer. Deixa eu colocar aqui o banner criado pelo meu querido Vitor Torres, tá aí na tela, ó, tá aí na tela. Deixa eu colocar grandão aqui, ó. Jornada Esportiva, SMB Lives, em parceria com o nosso canal aqui, Wendel, meus amigos. Eu vou estar narrando o jogo do Bahia contra o CSA na companhia de um dos melhores comentaristas de jogo, meu irmão. Tá arrebentando, jogando duro o nosso querido Rafael Francisco, com a visão de jogo extraordinária. Convido a todos vocês para estarem acompanhando os comentários do nosso nosso querido Rafael Francisco, nessa nossa jornada esportiva SMB Lives, canal Wendel, meus amigos, a Network jogando duro e arrebentando, beleza? Conto com todos vocês para justamente prestigiar o nosso trabalho e, claro, não esquece, não esquece, fortalece muito o YouTube, adora like e nós também, claro que gostamos. Valeu, galera, ótima quinta-feira, durante esse período teremos mais vídeos, lives, para a gente bater papo, falar um pouco mais do CSA, falar um pouco mais da forma de jogo que o Bahia pode apresentar. Eu sinceramente acredito que o Bahia vá no 4-3-3. Esses três que eu mostrei agora há pouco, o Daniel Mugni e o André, deverão estar em campo, pelo menos no início do jogo, né? E o Esquadrão de Aço vai tentar a estabilidade e é muito importante agora vencer. Manter estável, tranquilidade. O Bahia está no G4 e deverá permanecer no G4 até o final, não é verdade? E vamos subir para a Série A. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado, valeu!